Salve, Amanda Natureza! Salve, galera! Chegou! Milena Móveis trouxe pra nós aqui o nosso guarda-roupa lá de Palmares e nossa cama box. Graças a Deus que o nosso colchão está horrívelmente fedido de enchente. E também a maquininha de cortar cabelo. Nós vimos os comentários aí embaixo mandando nós comprar um novo. Nós comprou... Comprei uma maquininha de cortar o cabelo. E agora eu vou mostrar pra vocês eu montando aqui, gente. Montando! Eu tenho que montar, sabe? Mas essa vez eu monta móveis também. Eu vou montar esses móveis. Esse móvel eu vou montar ele em guarda-roupil. Que é bem simples eu comprei. É bem simples. Vou montar. Quem vendeu pra nós foi a... A Michelle. Vendedora Michelle. Eu já ia falar Cristiana. Não, Cristiana. É... E aí eu vou montar e eu vou mostrar pra vocês. Ó! Se inscreve no canal, deixa o like. Compartilha nas redes sociais. É isso aí. Para os inimigos, para os amigos, para todo mundo. Beleza? Então agora eu vou começar a abrir ali. E em breve a gente vai pintar. A gente queria já ter comprado a tinta pra pintar esse quarto branco, né? Com a cor e tal. Que horrível. Azul. Horrível. Só que agora eu não posso pintar não. Deixar assim. Só que não compramos tinta e vai ter que montar a guarda-roupa e no futuro eu vou pintar. No futuro daqui uns 3, 4 anos nós faz isso. Aí a gente pinta tudo de branco. Que branco é a melhor cor. A cor é branco. Tem que ser. Para a casa, né? Que dá uma qualidade maior. Não gosto de quarto colorido não. Fica escuro, pessoal. Fica escuro. Olha como é que é escuro. Mas em breve os pintos. Fica por dentro, por fora. Isso. Em breve. Outro vídeo. Vou agora pegar e começar a abrir ali. A Ana vai mostrar pra vocês. Vamos abrir essas caixas aqui agora, gente. Tirar essas guardas da roupa. Porque as roupas estão tudo nas malas. Vocês viram, né? Complicado roupa e malas. Já estamos há 2 meses aqui em Pernambuco. E elas estão indo na mala por 2 meses. Estão fedendo a mão. É. E fora que nós fomos em Itacoaco. Uma semana e pouco lá. Então, desde que nós saímos de sabor, já tem 2 meses e pouco. Então, há muito tempo elas, né? Então, agora acabou a gulia. Alguma surpresa de cor. É. Para mim também é surpresa. Que lindo. Bonita. Eu não tinha visto a cor. Eu também não. É surpresa. Nem eles eu tinha visto. Vamos lá. Essa aí, Laura. Ai, que lindo, gente. Amei. Vocês gostaram? Amei a cor da madeira. Eu gosto de madeira assim. Mais clarinha. Agora eu vou tirando a madeira, separando. E ver se eu pego o manual aqui dentro da caixa. E aí eu vou montar para vocês verem. Sim. Tchau. 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 Tchau, tô a cor. Tchau. Como que é de casal, vem infantil. Comprei um de casal meungu. Versinho só se for casal de anão. Casal de mini, mimimim. Ah, achei pequeno. No futuro a gente compra maior e deixei esse para a Pamela. Porque para três pessoas. Guardar roupa aí não dá não. Da nem para minhas roupas. Mas, por enquanto, vai esse mesmo, né? A cor eu gostei bastante. Não é nem tão alta, ó. Ó, eu consigo alcançar, então vocês veem que é baixinho. É bom que você vai conseguir ver as cores. Eu vou conseguir limpar e guardar as cores, se não guardar a roupa. Pelo menos é essa vantagem. É isso aí, vamos continuar montando aqui. Tem algumas peças ainda pra montar. A madeira é dali, vem um ali, outro ali, outro ali. Um par de cima. Algumas coisinhas, depois eu mostro pra vocês. Aí, tá dando forma já. Tá dando forma. Eles são rápidos. Eles são rápidos pra montar. É a experiência, né amor? Quantos guarda-roupa na vida já montou, né? Como ele é um guarda-roupa simples. É. Então, é mais fácil ainda, né? Tá pegando as partes de trás agora e falta montar as gavetas que vem assim, ó. Entre duas gavetas só. Aí a gente vai montar a madeira, pregar tudo, né? Aí tem as portas pra colocar os puxadores. Falta pouca coisa agora. Galera, agora a parte da gaveta, que ela vem toda desmontada. Vem pouca coisa, né? Aí, eles já montam já uma gaveta. Olha o guarda-roupa como é que já tá. Aí, gente. Gaveta, peça pro pé. Essa outra, ali, as partes, ó. As partes tá ali pra montar. Próxima gaveta. São duas gavetas que vêm. E uma já está pronta. Quase. Já está quase pronta já. Vai parafusar, porque fica melhor, viu, gente? Mais reforçado. Geralmente, é no preguinho, né, amor? É. É isso. Para se parafusar. Colocar peso, né, claro. Tem tanta coisa pra botar peso, né? Mas, mulher, bota. É, bota peso. Parafusei um. E aí, vou parafusar. Aí, ó. Agora, eu vou bater preguinho. Um parafuso e já se pregui. Certo. Pra dar uma reforçada, né, na gaveta. Aí, ó. Já deu forma já, né? Botou os pés. Fazer bola. E aí, galera? Acabou. Ó a cama que a gente comprou. Aí, ó, já. Isso aqui é a cama que nós comprou. Só não comprou o colchão, tá, gente? Nós não comprou o colchão. É só a cama. Dúlio, nós vamos dormir dela. É, isso aí. Vê o escrito que era conjugado, que era colchão. É, que ela vem com colchão aqui, ó. É um colchãozinho, mas é fininho o colchão. Mas, ó. Ai, que delícia. Tá melhor do que o fedor de esgoto. E vou forçar o guarda-roupa. Tcharam! Guarda-roupa tudo montadinho. Tudo prontinho. Ó, tem uma mudança que eu fiz aqui nesse guarda-roupa. Se algum montador ver, ele vai falar, se alguém é montador, ó. Olha essa peça aqui de cima. Essa peça aqui de cima, né? Não é aqui. Originalmente era um saiotinho aqui fora. Dando nível com a porta aqui, um saiote. Só que eu sempre odiei esse tipo de saiote. E no futuro ele começa a empenar, envergar pra lá e pra cá. E começa as pontas a ficar ruim. As portas começam a bater nele, às vezes. E descasca a porta. O que eu já fiz? Fui lá, cortei ele. Cortou, ó. E embuti ele aqui dentro. Aí, parafusei por trás. Bem firme, né? Agora não tem esse problema mais. Muito bonitinho ficou, ó. Ó, por dentro. Por dentro. Ficou. É bem simples, tá, gente? É um... Um guarda-roupa bem simples, né? Um guarda-roupa bem simples. Menor do que nós pensamos. Nós achamos que fosse maior. A gente achou que era maior. É, esse aqui é de solteiro. Eles falam de casal, mas não é de casal, não. Esse aqui é um casal que não consegue colocar nem as cuecas deles ali dentro. Ó, é mais pra solteiro mesmo. Mas vai dar pra nós, por enquanto. Mas vai dar pra, por enquanto, quebrar o galho, né? É isso aí. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha nas redes sociais. Valeu e tchau! Tchau!